Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje é dia 14 de fevereiro, hoje é terça-feira e aqui estamos no nosso programa cuidados para acalmar a alma, que a presença de Deus esteja neste momento junto de nós que eu possa sentir neste novo dia, Deus caminhando ao meu lado, derrubando barreiras construindo pontes para que eu possa cumprir a sua palavra no dia de hoje O Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos de 14 a 21 Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães Tinham consigo na barca apenas um pão Então Jesus os advertiu Prestar atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes Os discípulos diziam entre si É porque não temos pão Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartir cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam Doze Jesus perguntou E quando repartir sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam Sete Jesus disse E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus também fica bravo com a gente E nessa passagem Jesus deu uns puxões de orelha O que eu sempre digo? É só nesse povo? Não É na gente também Esse puxão de orelha é para nós O que Jesus está tentando dizer na palavra de hoje para nós? Meu irmão Às vezes a gente corre o risco de viver uma vida sempre preocupado Com os problemas que vão aparecendo E a gente esquece Que nós temos um Deus que faz tudo por nós É tão interessante Porque eu preciso fazer muito esse movimento com os nossos pacientes no hospital Os nossos pacientes eles chegam muito assustados Com medo Com Meu Deus O que vai acontecer comigo? Meu Deus Olha que sofrimento E de repente eu falo Olha, mas espera aí O quanto que Deus já cuidou de você? Quantas coisas você já recebeu de Deus? Quantas bênçãos? Quantos livramentos? Quantos momentos que Deus derrubou barreiras? Quantos momentos que Deus ali, né? Abriu caminhos? E você está aí preocupado Nós precisamos E é o que Jesus está ensinando para a gente Como que eu faço para lidar com os problemas que a vida me coloca Como que eu faço para lidar? E o modo de lidar é Não esquecendo tudo aquilo que tivemos de bom Não esquecendo tudo aquilo que Deus fez na minha vida Então os discípulos ali já tinham esquecido Vocês já esqueceram? Que eu já multipliquei pão a beças Que eu já, né? Que já teve pão para juntar cestos e cestos De quase nada E vocês já estão aí preocupados Né? O que que eu ensinei vocês? Nesses momentos que a gente precisa Orar Confiar Tenho um caminho Tenho uma solução Sai desse sofrimento aí Sai dessa situação Onde você acha que é só você que tem que resolver Não Tem um Deus que vai me ajudar Tem um Deus que vai fazer algo por mim E é tão bonito Porque assim Eles chegam tão desesperados ali Preocupados com aquela situação E aí eu tento falar de Deus E ali eu começo a fazer a leitura na vida deles Mas vamos ver O que que Deus já fez? Ah, a consulta eu consegui Por causa de fulano ou beltrano Ah, era para ser daqui tanto tempo Mas eles acabaram adiantando Ah, era para ser assim E de repente Era para fazer cirurgia E depois não precisou Ah, na químio Eu ia fazer não sei quantos ciclos Mas não É Deus É Deus Eu preciso me apegar em cada vitória Em cada bênção Para eu conseguir Diante do problema que me aparece Não ficar ali, ó Né? Preocupado E eu sempre ensino que esse é o caminho De sermos De construirmos a esperança O que nos faz sermos Pessoas esperançosas É a capacidade De registrar dentro de nós As coisas boas E nos momentos difíceis Lembrar Peraí O bom já aconteceu E o bom pode acontecer Ah, já teve momentos difíceis Mas eu consegui enfrentar Então eu passo a olhar Para aquele problema Mas acreditando Que aquilo vai passar Né? Eu falo que tem gente Que olha para o problema Como se o problema Fui desse tamanzão E olha para Deus Como se Deus fosse Desse tamanzinho Eu preciso olhar para Deus Como se Deus Fui desse tamanzão Porque aí o meu problema Vai ficando desse tamanzinho Entende? Na hora que eu conseguir E é o que Jesus está falando Peraí Eu estou com vocês Se eu não deixar Aquela multidão Passar fome Eu vou deixar vocês aqui Passar fome Entende? Jesus está dizendo isso Para nós hoje Eu estou com você Eu não vou deixar Que o mal aconteça Na sua vida Mas você precisa acreditar Você precisa Né? Confiar Você fica aí Com uma preocupação exagerada Com um sofrimento exagerado Para com isso Passa a confiar mais Seja um homem de fé Uma mulher de fé Né? E aí você Vai poder Compreender Que você tem um Deus Que te ama E cuida de você Vamos rezar Vamos rezar Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém